Um atrás da outra Alô, Vieto, mano de Paquetá e toda a região Simba! Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu trouxe a prêmio, o vaqueiro só A torcida dos solteiros faz barulho E vem! Infelizmente ela foi embora Por quê? Olha a Zé! Eu trouxe a prêmio, o vaqueiro só Anda pra fuder! Sali de jogo, assadaria, a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega mascasse Anda assim E se eu soubesse da merda, da maldade que existia Sou pra ti Não me apegava e não tinha me entregado pra cidade Valeu! Eu souber e te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galera Isso passe e vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar O nome do homem é Dr. Valeu! E se eu soubesse da merda, da maldade que existia Valeu! 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 Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galera Isso passe e vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Valeu, galera Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galera Valeu, galera Isso passe e vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar